Música Mortalidade infantil cai 73% no país nos últimos 15 anos. É o que mostra relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, divulgado hoje. E mais, Brasil está na sexta posição entre os países que tem o orçamento mais transparente. Estudo avaliou mais de 100 nações. E veja também, China abre pela primeira vez mercado para derivados do leite brasileiros. E ainda nesta edição. Conhecendo o Brasil, 78% dos brasileiros que pretendem viajar nos próximos seis meses devem escolher destinos nacionais. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. A taxa de mortalidade de crianças menores de 5 anos caiu 73% no Brasil em relação a 1990. É o que mostra relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, divulgado hoje. De acordo com o estudo, o Brasil foi apontado como um dos destaques entre as nações. O relatório do Unicef diz que o país superou a meta prevista nos objetivos de desenvolvimento do milênio de reduzir em dois terços a mortalidade infantil antes do prazo que é até o fim deste ano. O documento estabelece compromissos para melhorar a qualidade de vida no mundo. Atualmente, de acordo com o relatório do Fundo das Nações Unidas para a Infância, morrem no país 16 crianças até 5 anos a cada mil nascidas vivas. Uma redução de 73% em relação a 1990. No mundo, o número de crianças que morrem por causas evitáveis caiu 53% no mesmo período. Além disso, mais de mil dos 5.570 municípios brasileiros conseguiram reduzir a taxa de mortalidade na infância para cinco mortes a cada mil nascidos vivos. Uma das melhores taxas no mundo, de acordo com o estudo. As principais causas da mortalidade infantil no mundo, segundo o Unicef, são evitáveis, como a pneumonia, a diarreia e a malária. A desnutrição contribui com pelo menos metade das mortes. E as soluções apontadas pela organização têm baixo custo. Há exemplo de algumas ações já aplicadas aqui no Brasil. A organização cita que o país adotou políticas de transferência de renda, como o Bolsa Família. Também contribuíram para o resultado as políticas na atenção básica de saúde, como as equipes de saúde da família, que realizam visitas domiciliares para acompanhar o crescimento saudável das crianças. E a Rede Segonha, que promove o pré-natal e incentiva o aleitamento materno, por exemplo. O destaque do Brasil foi especialmente pela forma como o país alcançou a meta de redução da mortalidade em menores de cinco anos, antes do prazo estabelecido pelos objetivos do milênio, pela forma como o país analisou os dados de maneira desagregada, mostrando as diferenças entre as regiões e entre grupos populacionais, e também a decisão política para reduzir essa mortalidade a partir de melhorias, por exemplo, no sistema de saúde, com relação à melhoria na cobertura do pré-natal, das coberturas vacinais e de iniciativas como a Estratégia de Saúde da Família e Rede Segonha. Temos como sétima economia do mundo obrigação de melhorarmos ainda mais, por exemplo, nos igualando a países da América Latina, que já tem mortalidade infantil de um dígito, como Uruguai, Costa Rica e vários outros. O desafio para o Brasil são as crianças indígenas, que têm duas vezes mais risco de morrer antes de completar um ano do que as demais crianças brasileiras. Na região norte, o percentual de desnutrição crônica desse público chega a 40%, enquanto a prevalência média no país é de 7%. A saúde indígena hoje é uma grande prioridade do Ministério da Saúde e nós estamos envolvendo uma série de ações de fortalecermos a atenção básica para esses indígenas, para a saúde desses indígenas, tentando corrigir essa iniquidade. E hoje o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, afirmou que a mediação e o diálogo são a melhor forma de buscar uma solução definitiva para os conflitos sobre áreas indígenas em processo de demarcação em Mato Grosso do Sul. Ele conversou com os jornalistas após uma audiência na Câmara dos Deputados. O ministro anunciou que uma série de reuniões deve começar já na semana que vem entre governo federal, governo local, lideranças indígenas e produtores rurais para tratar do tema e assim evitar que os conflitos cheguem ao judiciário e se arrastem por mais tempo. A ideia é pegarmos cinco primeiras áreas de comum acordo para iniciarmos um diálogo. A minha sugestão é que fosse iniciada em Brasília semana que vem. Eu quero estar presente nessa reunião inicial, sem prejuízo dessas mesas se desenvolverem a partir com várias reuniões. Há todo o interesse em que essa mediação seja feita com rapidez, com celeridade, para que nós possamos ter um equacionamento definitivo para o problema em conflitos no Mato Grosso do Sul. O diálogo é a única alternativa para a solução de conflitos indígenas. A mediação é a única maneira de tentar conciliar direitos de produtores e de indígenas. É a única forma de nós evitarmos a judicialização que muitas vezes pela demora da prestação judicial arrasta o conflito, faz com que o conflito se agudize e não gera efetivamente soluções. A lei das cotas nas universidades completou três anos. De acordo com a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, CEPIR, até o final deste ano, 150 mil vagas de ensino superior vão ser destinadas para negros. Igor Costa foi um dos milhares de estudantes negros que tiveram acesso à universidade pública depois da criação da Lei de Cotas. Igor fez todo o ensino médio em escola pública e há três anos foi aprovado no curso de administração da Universidade de Brasília. Foi extremamente importante. A Lei de Cotas, na verdade, vem para mudar a realidade de muita gente. Talvez muitas pessoas que tenham uma condição de vida muito pior do que a minha. Na verdade, a gente se encontra enquanto negro, a gente se encontra enquanto história desse país. E o sistema de cotas, na verdade, me trouxe muitos benefícios além dos benefícios acadêmicos. Me trouxe benefícios históricos, de conhecer a realidade da minha etnia dentro do país, a realidade que nós vivemos, de onde nós viemos, para onde nós vamos. Então, são questões que todos os dias nós temos que levantar, pautar e ponderar para saber como nos colocarmos aqui nesse ambiente. Igor está no sexto semestre do curso e já foi bolsista em dois projetos de pesquisa durante a graduação. O estudante vai se formar no próximo ano e já planeja fazer mestrado para seguir carreira acadêmica na Universidade de Brasília. Dados do Ministério da Educação apontam que todas as 128 instituições federais de ensino adotam a Lei de Cotas. Em 2013, cerca de 51 mil vagas foram reservadas para cotistas, dos quais cerca de 17% eram negros. O número aumentou para quase 61 mil em 2014, com pouco mais de 21% de negros. Até o fim de 2015, a expectativa é que 150 mil estudantes negros sejam beneficiados. Os estudantes negros também representam 50% dos financiamentos do Fies e 52% das bolsas do ProUni. Quando a Lei de Cotas foi criada em 2012, apenas 2% dos negros conquistavam um diploma universitário no Brasil. Em dois anos, a lei já garantiu quase 112 mil vagas de graduação para negros e a meta do governo é que até 2016, 50% das vagas em universidades federais sejam reservadas para cotas raciais e sociais. Segundo a ministra da Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, Nilma Lino Gomes, a Lei de Cotas permitiu que muitos alunos que não teriam acesso à universidade pudessem fazer um curso superior. Aprimorar os processos de permanência desses estudantes, indo além da assistência estudantil, assistência estudantil é muito importante, mas a permanência envolve uma série de outros fatores, de ordem acadêmica, de oportunidades e também pensar a pós-graduação. Então, nós agora já começamos uma conversa entre o Ministério da Educação, a CEPIR e alguns outros órgãos, pensando também como implementar a política de cotas na pós-graduação. E temos aí um exemplo muito interessante da Universidade Federal de Goiás, que acabou de implementar cotas na pós-graduação, todos os seus cursos, que pode significar uma boa iniciativa, além de um bom caminho para nós seguirmos na organização e implementação cada vez mais da política. A esclerose lateral amiotrófica é uma doença rara, neurodegenerativa e que ainda não tem cura. E para ampliar o tratamento dos pacientes diagnosticados com a doença no país, o Ministério da Saúde vai passar a comprar o medicamento de forma centralizada a partir de outubro e distribuir para os estados, que por sua vez vão encaminhar para os municípios. O investimento previsto é de mais de R$ 7,5 milhões. A ação é resultado de uma parceria entre laboratório público e privado e vai garantir uma economia de mais de R$ 13 milhões. O remédio Riluzol reduz a velocidade de progressão da doença e prolonga a vida do paciente. A expectativa do Ministério da Saúde é que a medida beneficie cerca de 3.500 pessoas até o final do ano. Brasil conquista a sexta posição entre os países que têm um orçamento mais transparente. A pesquisa avaliou 102 países e considerou itens como participação da sociedade e fiscalização. Nós vamos saber os detalhes com o repórter Paulo LaSalve ao vivo. Boa noite, Paulo. Boa noite, Ana Gabriela e a todos que nos assistem na TV NBR. Neste estudo que foi feito por uma organização não governamental do exterior e o Instituto de Estudos Socioeconômicos, o Inesc, o Brasil somou 77 pontos de 100 possíveis. Ficou atrás apenas de cinco países. Nova Zelândia, Suécia, África do Sul, Noruega e Estados Unidos. Para chegar a essa pontuação foram considerados três aspectos. A transparência com que o orçamento é feito pelo governo federal, a participação da sociedade civil por meio de consultas públicas e a fiscalização por parte dos congressos nacionais de cada um dos países e auditorias de órgãos de controle. Segundo o Instituto de Estudos Socioeconômicos, responsável pelo estudo aqui no país, Outras nações, como a França, por exemplo, que tem tradição em participação popular, conquistaram menos pontos nesse item do que o Brasil. E outro destaque brasileiro é a abertura de dados do orçamento para a sociedade. O estudo levou 18 meses para ser concluído, entre julho de 2013 e janeiro deste ano, quando foram levantadas as informações e feita uma revisão geral. Nesse período, 300 especialistas, além de representantes da sociedade civil e de universidades de 102 países, analisaram um questionário com cerca de 125 questões sobre esses três aspectos que foram levados em consideração. O último estudo sobre orçamento aberto foi divulgado em 2012, há três anos atrás, e o Brasil havia ficado na época na 12ª posição. votamos com você no estúdio, Ana. Obrigada pela participação ao vivo, Paulo. Boa noite. E foi divulgada hoje a Relação Anual de Informações Sociais, a RAIS 2014. A relação, que é uma das principais fontes de informações sobre o mercado de trabalho formal, mostrou que no ano passado foram geradas mais de 620 mil novas vagas de emprego no país. O número de empregos gerados em favor das mulheres foi superior ao dos homens, tanto quanto os salários e raça-cor. os negros e pardos tiveram também um número maior de geração de postos de trabalho nesse período. E nós tivemos um aumento real do salário mínimo e, por vias de consequência, também se expandiu para todos os trabalhadores brasileiros no aumento real dos seus salários acima da inflação. Então, tivemos ali números interessantes, todos positivos, e que demonstram que nós temos, nesse período de dificuldades, condições totais de fazer medidas, ações que voltem a restabelecer a capacidade de investimento no país e a geração de emprego por vias de consequência. O brasileiro está cada vez mais interessado em conhecer novos destinos dentro do país. Um estudo do Ministério do Turismo revela que 78% dos que pretendem viajar nos próximos seis meses vão optar pelo turismo nacional, o maior índice nos últimos cinco anos, principalmente entre o público jovem de até 35 anos de idade. O boletim mensal de intenção de viagem do mês de agosto revelou ainda que três em cada dez brasileiros vão querer viajar de carro. O Nordeste continua sendo a região mais desejada, com 45% da preferência, mas o Sudeste apareceu com destaque na pesquisa. A intenção de viajar para a região cresceu quase 60% em relação ao mesmo período do ano passado. A China abriu pela primeira vez o mercado para produtos lácteos brasileiros. Ao vivo do Ministério da Agricultura, a repórter Carolina Becker tem as informações. Boa noite, Carolina. Olá, boa noite. Ana Gabriela, desde 1996, o Brasil negociava a abertura desse mercado que deve representar 45 milhões de dólares anuais em exportação de produtos. Agora, as empresas brasileiras interessadas em vender produtos lácteos para a China podem pedir a habilitação. A ministra da Agricultura, Kátia Abreu, disse e também anunciou a habilitação de 13 novas empresas processadoras de leite em pó para a Rússia. Agora, serão 26 empresas brasileiras que vão poder exportar produtos lácteos para o país, um potencial de incremento de quase 15 milhões de dólares anuais. A ministra falou que essas medidas trazem para o mercado interno expectativas de mais crescimento e de mais equilíbrio. Nós já comunicamos todas as empresas de lácteos do país e a nossa expectativa é que as mesmas 26 empresas que se habilitaram para a Rússia devem se habilitar para a China. Então, isso vai trazer uma expectativa no mercado interno muito positiva porque nós temos, dos 5 milhões de produtores, 800 mil produtores de leite. E sempre numa situação de muita penúria, muita dificuldade, porque o leite não espera para o dia seguinte. O leite é o dia, não dá para estocar normalmente dos produtores para o laticínio. Então, isso vai trazer um equilíbrio melhor de preços para os nossos produtores, mais previsibilidade, contratos melhores. Então, isso vai melhorar não só a nossa perspectiva de divisas, de exportação, mas melhorar a condição interna do mercado de leite no Brasil. Ainda segundo a ministra Cátia Abreu, o Ministério da Agricultura deve desenvolver um programa de qualificação e assistência técnica com cerca de 80 mil produtores de leite de 5 estados do país. Ana Gabriela. Muito obrigada pelas informações ao vivo, Carolina. E a produção de biocombustível no Brasil tem aumentado. Até maio deste ano, cresceu 28% em relação ao mesmo período de 2014. O biocombustível, além de não poluir o meio ambiente, é renovável. Não depende do petróleo para ser produzido. A fabricação e o consumo de biocombustível ganharam força no Brasil a partir da década de 70, quando foi criado o Proálcool, um programa que introduziu em larga escala o etanol feito a partir da cana-de-açúcar na matriz de combustíveis brasileira. Uma pesquisa realizada pelo Ministério de Minas e Energia mostra que a produção de etanol no Brasil está consolidada. O levantamento aponta que em 2014, quase 18% da frota brasileira de veículos já era abastecida por biocombustível. E não estamos falando apenas do etanol. O Brasil vem aumentando cada vez mais a produção do biodiesel, que pode ser produzido de óleos vegetais ou gordura animal utilizado nos carros ou caminhões com motores a diesel. Até maio desse ano, a produção apresentou crescimento de 28% em relação ao mesmo período do ano passado. Isso porque o governo vem adotando medidas para estimular a produção do biocombustível. Uma delas é adicionar 7% de biodiesel ao diesel convencional. Isso significa que a cada 100 litros que o motorista compra de diesel, por exemplo, no posto, 7 são, na verdade, de biodiesel. Só essa usina é capaz de produzir 450 mil litros de biodiesel por ano. Ela fica em Formosa, Goiás. Todo o material produzido aqui passa pelo laboratório para verificar a qualidade do produto. A localização permite atender as regiões norte, nordeste e sudeste, além do centro-oeste, principalmente Brasília e Goiânia. Ela tem um valor significativo na economia local. Nós talvez sejamos o maior empregador da cidade. Temos uma grande quantidade de impostos que nós colocamos. Colocamos mais de 2 milhões de reais por mês diretamente na economia do município. Então, nós somos uma empresa importante para a economia local. O diretor de biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia explica que o Brasil é pioneiro na utilização de biocombustível e, segundo lugar, na produção mundial. Hoje nós temos cada vez mais a questão ambiental, onde está se exigindo combustíveis mais limpos, queima de combustíveis mais limpos, a utilização mais eficiente de energia. E no setor de transportes, não tem como você diminuir a emissão de gás de efeito estufa no setor de transportes se não for, não diria que biocombustível é a única alternativa. Existem outras alternativas. Mas, certamente, biocombustível é uma grande alternativa para minimizar os efeitos da emissão de gás de efeito estufa no setor de transportes. Os biocombustíveis só têm a trazer, seja na sua utilização ou seja na utilização de matérias-primas, é sempre viável e melhor para o meio ambiente e para a saúde. O plano de defesa do Brasil para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos está sendo reforçado com os militares em um encontro no Rio de Janeiro. 15 mil homens vão ficar a postos durante as competições para atuar na proteção de instalações estratégicas, seguranças de áreas de competição e também contra o terrorismo. Os militares e representantes da segurança pública vão trocar informações sobre os planos de ação para os Jogos do Rio de Janeiro. Todas as forças de segurança vão trabalhar integradas, tendo como base o Centro Integrado de Comando e Controle, como foi feito na Copa do Mundo de 2014. Caberá às forças armadas proteger as instalações essenciais para a realização dos Jogos. Todas as estruturas que chegam aos estádios, por exemplo, locais de transformador de energia, água, atividade de comunicações, tudo isso tem que ser planejado antecipadamente para que não aconteça nada durante os Jogos. O Exército ainda ficará responsável pela segurança das competições que vão acontecer na região de Deodoro, zona oeste da cidade, caso do hipismo. O evento teste da modalidade, realizado em agosto, foi uma oportunidade para testar as operações na região. O resultado efetivo para a segurança e defesa do evento teste hipismo foi a integração entre as forças de segurança e defesa. Esse foi um sucesso. A Marinha ficará a postos na Baía de Guanabara e em Copacabana. E o controle do tráfego aéreo também será responsabilidade das forças armadas. Segundo a Aeronáutica, os aeroportos da cidade não vão fechar durante os Jogos. Apenas terão restrições de pouso, decolagem e rotas quando tiverem acontecendo as cerimônias de abertura, encerramento e durante algumas provas, como, por exemplo, da vela, que vai acontecer bem pertinho aqui do Aeroporto Santos Dumont, na Baía de Guanabara. Isso porque o vento provocado pelos aviões pode interferir no desempenho dos atletas. Outra área de atuação debatida no seminário são as medidas contra o terrorismo. Nós estamos fazendo um trabalho bastante intenso interagência. Esse é um aspecto importante que eu quero pontuar, porque nós temos capacidade de contra-terror nas forças armadas, nos órgãos de segurança pública, Polícia Federal, Polícias Militares, Polícia Civil. E todo esse trabalho precisa ser integrado para que a gente tenha o máximo de sinergia e coloque à disposição do Brasil e da sociedade toda a capacidade disponível para fazer frente a essa ameaça. E o número de militares destacados para outras capitais que vão receber competições de futebol vai ser definido no encontro que termina na sexta-feira. E hoje, Maceió, a capital alagoana, sediou um evento de preparação da cidade para receber a tocha olímpica em 2016. Três estados já realizaram os encontros preparatórios, Sergipe, Goiás e Santa Catarina. A meta é firmar a parceria entre os governos federal, estadual e municipal para definir o planejamento, a segurança e a divulgação das Olimpíadas. Cerca de 300 cidades pelo Brasil vão receber o revezamento da tocha. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Para você, uma ótima noite e continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. e a TV do governo federal. e a TV do governo federal. . . .